Música Música Em Tua presença, oh Deus Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, Tua mão me sustentou Dio a minha alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei, eu o louvarei Deus, meu Deus Está tão difícil de abrir Deus, meu Deus Deus me pergunta onde tu está Dentro de mim, minha alma se abatou Quais tuas mãos? Tudo me respondeu Em Tua presença, oh Deus Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, Tua mão me sustentou Dio a minha alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei, eu o louvarei Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, Tua mão me sustentou Que até aqui, Tua mão me sustentou Dio a minha alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei, eu o louvarei Eu o louvarei Obrigado.